Dodô, Washington e... e só. Sem Leandro Amaral, o trio virou dupla e a dupla tenta recuperar a afinação. O camisa 9 completou 7 jogos sem marcar. O camisa 11, sem jogar há quase 2 meses, sentiu a falta de ritmo. O nacional de Medellín, que precisava de 2 gols, não pecou pela falta de vontade, mas pela falta de talento mesmo. Os colombianos não conseguiram ser os primeiros a marcar um gol no Fluminense, jogando no Maracanã, nesta Libertadores. E o Fluminense conseguiu a quarta vitória em 4 partidas em casa, graças a uma jogada que já virou marca registrada. Desta vez foi o zagueiro Roger, completando 100 partidas pelo clube, quem desviou para o gol a cobrança de Thiago Neves. Eu acho que não podia ter um presente melhor, poder passar para a próxima fase da Libertadores e teve feito gol importante. Não foi uma exibição daquelas de encher os olhos, mas o Fluminense avança na Libertadores, com a certeza de que terá pela frente um duelo tricolor. São Paulo ou Nacional do Uruguai. O Maracanã, colorido, aguarda um de vocês. Tinha que fazer a nossa parte, a nossa parte foi feita. Agora é com eles. Tinha que fazer a nossa parte, a nossa parte foi feita.